E aí galera do YouTube, beleza? Essa daqui é a parte 17 então, tá? De Digimon Survive, se for colocar assim, Live 17. Pra vocês que estão vendo o corte. Pra explicar, na parte anterior eu zerei a rota ira, tá? Foi rapidinha, né? Porque a gente pula diálogo, faz as paradas. E a gente vai vendo só a parte divergente. Se for seguir a mesma lógica de roteiro, agora nós vamos pra rota moral. E provavelmente até o capítulo 9, mais ou menos, né? Que é até o 8. Vai mudar pouquíssima coisa mais as interações e como o Takuma vai lidar com as coisas e o próprio Agumon, tá? Então eu acho que o script ainda não vai se mudar tanto. Mas vamos vendo a diferença, vocês vão vendo aqui. E essa é a primeira da rota moral, beleza? Iniciaremos a rota moral aqui, mesmo esquema. Plano todos os diálogos que a gente já leu. Então você sabe qual é que é, né? Bora lá. Intruzinha de novo. Terceira vez. Sim, a Miu ficou faltando uma Ivo. Não só ela. Uns 3, 4 ficou. Pula a tutorial? Sim, por favor. Podia contar esse Gabumon aí, né? Tá difícil achar um Gabumon. Bem que podia contar ele, né? Bem que podia contar. Prólogo. Prólogo. Vê de novo a intruzinha aí, que essa intruzinha é bonita. Vê de novo a intruzinha aí, que essa intruzinha é bonita. Sei lá. Sei lá. Cada vez que eu vejo a abertura, eu vejo mais lados dos personagens, né? Desenvolvidos a cada rota. Parece que a gente vai entendendo cada vez mais eles, né? Vê! Eu e mais... O que é isso? Isso? Não é isso? Olha o amado por todos Olha o amado por todos aí Todo mundo sentiu saudade dele, né? Muito Mal podíamos esperar pra ver ele na tela de novo Tá, tá, tá? Ah, não é isso Cuidado, né? Tem que alimentar bem o parceiro Senão ele começa a comer fast food de merda Aí é perigoso Não pode, não pode Por favor, pode pular Dessa vez eu vou perguntar pra Oi primeiro Como eu já fiz as duas opções No problem at all Agora a gente começa a fazer as escolhas vermelhas Que são a escolha do lado moral Então não tem erro Agora é esquerda Vamos pra lá Eu já tinha feito a escolha moral da primeira vez Inclusive porque pulou o diálogo A primeira vez eu tinha ido de moral Bom, creio que não muda pro ano nenhuma Elas são realmente o mesmo com o cenário Então só temos que interagir com a galera Vou entrar de Cauê aqui E a Saki ali Vai bater o Lera ali Aí o Ryu também Falar com o Minoru primeiro E agora a Oi pra gente seguir Bora A merda ali Quando deu Beleza Vamos lá Já vou direto pro guardinha Já Aí vamos falar com quem tem os pontos de interesse Minoru primeiro O Isaôe Policial de novo Aí eles conversando ali Ela falando Ryu sendo o grosso de sempre O que que acha? Deixe que se divirtam Se eu não me engano é isso não Já vamos começar os saves Ah não Eu não tinha feito essa Falei Essa não foi Acho que essa foi a única que eu não fiz Porque eu lembro que na outra A Oi se intrometeu Aí a A Saki ainda zoa ela Que ela é muito certinha Não vai arranjar namorado Não sei o que Eu sei que eu meti um Parece divertido Da outra vez Bom Se eu pus esse E não foi É porque os outros dois Também não tinha ido Então é Deixa que se divirtam mesmo E onde você pensa que vai Riu Ei Falei pra esperar Chega de falação Sai de perto Ora ora Não fica assim Ei Tem certeza que esse santuário é seguro? Com certeza O santuário dos Kemonogami Não é nada perigoso Onde você pensa que vai Minoru? Tá planejando ir com ele Sabe que a gente não pode sair andando por aí Ah bom Isso é verdade E lá vai o Rio de novo Por enquanto é melhor a gente esperar aqui Até onde dizer Até alguém dizer pra onde temos que ir E só voltar pra escola Aí vai seguir o mesmo roteiro É aqui foi bem menor o diálogo Foi o Rio mandando sai fora E é isso aí Aí apareceu Mclunch Mclunch Apareceu o Mclunch E aí Mclunch The Buenas Pra quem não manja da piada do Mclunch É só ver as lives anteriores Opa Escolhi de novo sem querer Aí chegou ali o Kaito Meu best bro da última rota Curando a irmã dele Nevando Vamos ter que entrar no túnel E é isso aí Esse túnel parece velho E bem desgastado por fora Ele ainda tá sendo usado Não Pelo menos não Desde que vim pra cá Nem os pirralhos da região Chegam perto Javali Ninguém sequer pisa lá Há muito tempo Aposto que deve ter cães De rua Ou javalis E eles foram pra um lugar assim Imagino que tem um entrado direto Se Mil estava com eles Ela conhece bem esse lugar Aí já dá pra pular de boa Vamos pro outro lado Chegamos no jardim Das flores ali Dos mortos Ok Santuário Vamos fuçar Só ter o santuário antigo mesmo Né? Aí ele pra tirar foto Minoru fazendo meme Deixa ele se divertir Na verdade Podemos precisar das fotos depois Como assim? Ó Na moral A gente tenta fazer o correto Tá ligado? Tipo Deixar de boa a situação Mas é esperto Na hora de falar Se tirarmos fotos da área Podemos notar algo Que teríamos deixado passar N-narulho Ah Entendi Bem Se esse é o motivo Acho que não tem problema É que beleza Primeira exploração Pode pular Fazer um favor Fala Fala Cauê Ela tá nervosa Caetuseira Também ali Procurando as paradas Então é direto No minoru mesmo Pula ali A par da foto Vamos achar Essa porra Esquisita pra caralho Achamos ali O santuário Ali Né? Oculto Não podemos perder ele Agora não é hora Dizer isso Temos que encontrar Todos eles O mais rápido possível E se o Kite Saia andando sozinho Também vamos perder ele de vista Bom, claro Isso é verdade Vamos lá também Bora Ali De boa Não tem nada Primeiro andar Vamos lá pra dentro Esse lugar é meio pequeno Será que tem uma passagem Que vai mais pra dentro? Se for o caso Podemos estar em perigo aqui Verdade É melhor parar Nossa equipe de busca Vai precisar de outra equipe de busca Sim, concordo Acho que é melhor voltar Pra escola por enquanto E... Calma, fião Eu sei que essa rota Não é a tua Mas calma Chega dessa lerdeza Vou sozinho Se precisar Ó o véio chegando E aí Fomos apresentados aí Aqui não tem nada ainda Mas eu sempre olho Por desencargo E aí, prof? Cara, eu não acho o óculos dele tão paia não Mas... Tudo bem Ele fica melhor sem mesmo Falando da história das paredes ali O que ele acha Aí aqui já deu merda Chega perto pra falar Eu fiz as duas já De qualquer maneira Aí tá lotado deles Nos fudemos Terremoto Abriu Eita porra Caímos E acabou o prólogo Prólogo mais rápido Da fase da terra Que é esse cara Todo mundo morreu Acabou Pela terceira vez Todo mundo morreu Pode subir os créditos aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Bora, terceira vez. Terceira vez. O que o Minoru disse? O que o Minoru disse? O que foi? 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 De novo Beleza É de celular Eita, não é ali não? É aqui de novo então? É Aí é pra cá e aí ali Isso E agora é aqui Aí ele vem até mim, aí bate um lero Primeira interação Corri E agora ele me ataca, o Gotsumon Espero pra ver Ah, eu tinha feito isso da outra vez Da primeira vez eu tinha feito isso também Eu não tinha ido na harmônica Gritar pra distraí-lo Ei monstro Seu adversário tá aqui É Vem aqui me pegar Gotsumon Seu adversário Seu adversário Vem aqui O resto é igual Vem, Agumon Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora é atrás do Minoru e da galera. Capítulo 1 Espera pra ver. Vamos esperar pra ver o que acontece. Não parece que estão atrás do Minoru. Acho que tem razão. Vamos ver o que fazem. Será que os Gotsumons perseguiram o Minoru esse tempo todo? O que será que aconteceu? Ah, é que é as mesmas coisas. Bora lá. Agora dá pra esculachar já. Tem duas linhas abertas. O que é o Minoru? 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 Pronto. Pronto. Eu vou falar com a Oi agora porque eu falo... Ah não, eu falei com a Oi na outra, né? Então eu tenho que falar com o Minoru agora, vamos dar uma dividida. Sim, na última run Eu vou estar com tudo aberto Respondo diretamente Nós vamos lá para estudar Ter aula, fazer prova, pacote completo Aula, prova, pacote O que é isso tudo? Sim, sim, mais tarde eu te dou um resumo de tudo isso, tá? Agora é melhor cuidarmos da Labramon Vamos entrar Sim, sim, mais tarde eu te dou um resumo de tudo isso, tá? Sim, sim, mais tarde eu te dou um resumo de tudo isso, tá? Sim, mais tarde eu te dou um resumo de tudo isso, tá? Não tem, sim, mais tarde eu te dou um resumo de tudo isso, tá? Ah não, não é nem item, é interação já mesmo. Ah é, isso aqui é do... isso aqui é com o rio né, ah lá, você deve tomar cuidado, aumenta com ele, hora da exploração, por favor, pode pular, lembrança de Mugen né, a pior que parou na 2 mesmo, olha lá, ele manteve a última que eu fiz, ele realmente manteve, eu achei que ele ia resetar, não, ele manteve a última que eu fiz, interessante. Bom, 2-2, tá empatado, o rio foi pra 5 com a resposta lá, a livraria tá em 102 mesmo, então é isso, faltam só 15, eu fiz os documentinhos lá, perto do final vou liberar os outros dois daqui das memórias né, então tá tranquilo. Os bichos estão aí, brabo, é, o rio precisa dar uma alpadinha, esse cunemon dele, coitado, precisa dar uma alpadinha pra dar uma ajudada nele também, os caboclo que já tá 70 a mais ali. Deixa eu ver, é, mas é isso mesmo. Salva aqui de novo. Agora estamos na moral né, então, olha lá, vai subir ao vermelho agora, a moral já tá em 10, que vai manter a nossa bússola ali. Um momentinho só, vou no banheiro, rápida. Volto já. Caralho, é friozinho cara. Mas vamos lá. Caralho, é friozinho cara. Caralho, é friozinho cara. Caralho, tem uma sombra aqui Tchau, tchau E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Vamos ver. Vai depender também. Vou amanhecer aí. Se tiver de boa também para eu seguir. Mas por hora eu estou de boa. E assim ficou pronto. Acho que é uma sombra de novo. Depois ele. Não, não é não. E assim ficou pronto. É legal que realmente. Agora eu estou na moral. Ele não deu a cadeirada. O argumon que bateu. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Bora. Labramon vai estar aqui, né? Não se preocupe. Tem que ter uma maneira de entrar. Melhor sim. Mesmo assim, melhor irmos rápido. A Wei pode estar em Apurus agora. Deve estar com mais medo do que todos nós. Temos que ir agora. Labramon. Vou procurar um pouco mais. Espera, Labramon. Quem é aquela criança? Vamos procurar um pouco mais. Vamos procurar um pouco mais. Vamos procurar um pouco mais. Eu vou procurar um pouco mais. Eu vou procurar um pouco mais. É verdade. Nessa aí eu nem achei a parte do vinagre. eu fui diretão deixa eu ver a parada aqui e o minoru falcommon sumiu nessa também só estou eu só agora, interessante só de música nós ficaremos bem não se preocupar com a gente a gente tem uns amigos fortes como o agumon aqui claro, pode contar comigo não me diga nenhum deles parece estar surpreso em ver o agumon ter alguma coisa estranha aqui beleza é lá o minoru foi sequestrado mesmo não me deixe sozinha aqui tá falando sério cara depois de ficar na sala de aula sem nos ajudar a procurar cala a boca é que tem uma esteja de aranha por aí as coisas mudam, tá bom? ei rio, veja só o que eu achei agora podemos salvar oi salvar oi? quem liga pra isso? só não me deixem pra trás, tá bom? o Kunemon está pronto para ir agora vamos olha lá o minoru foi pego também minoru foi o Falcomon eu ainda estou vivo você está bem? droga, não consigo ver daqui temos que resgatá-la logo mas como? estamos esperando, vamos lá bora interessante que nessa route o minoru também foi pego oh bosta, você está brincando que esse tijolinho aí atrapalha no ataque filho da puta ele atrapalha rio da puta no O que é o meu caminho? Eu sou o meu caminho. Eu tenho um poder de proteger! O que é o Fluton? É o início do final. Quase, hein. Agumon, estamos cercados, já era, estamos perdidos. Ah não, será que vamos morrer aqui? Se continuar assim, todos vão morrer, capturados ou não. Não, eu jamais poderia, eu jamais poderia abandonar meus amigos. Estou com medo, mas tem que lutar, lutar pelos meus amigos. Essa coisa pode ser forte, mas eu vou salvar todo mundo, é isso que importa. Isso, meus sentimentos pelos meus amigos, seus amigos estão me dando força pra lutar, Takuma. Vamos lá, Agumon. É, eu tô sentindo. O que houve, Agumon? Você tá? Tá tudo indo de mal a pior, mas por algum motivo eu tô sentindo muita energia. Agora é a line oficial, que ninguém queria, mas é a line original. Vem, vem barriga de chope. Bora. Barriguinha de chope. Galmão, é essa forma. Não, eu não sou o Agumon. Não, eu não sou o Agumon. Como assim não, Agumon? Vamos lá, Takuma. Todos, eu sou o Agumon. Eu sou o Agumon. Vamos, Takuma. Vou proteger todo mundo. Eu, o Greymon. Bora, Greymon. Vamos lá. Nem vai precisar. A Plutomon mata. Ah, é verdade. Tem que matar todo mundo aqui, né? Cositos, bref. Não, eu sou o Agumon. E esse é o Agumon. Pronto. Abrimos o Greymon. Takuma. Takuma, todo mundo desmaiou também. Ah, o Minoru Minoru, você tá bem? Cara, tô tremendo todo Vai lá mesmo, Takuma Vi vocês lutando lá Um covarde como eu não consegue fazer nada no mundo real, né? Ô, louco, Minoru Como assim eu tava por um fio lá Que patético Não vai causar problema pro resto de nós Como é que é? Isso quer dizer que ele, na verdade, estava preocupado com o nosso bem-estar Até parece De fato, pedimos desculpas por deixá-lo preocupado É verdade, Aoi A gente precisa salvar ela O resto é igual Capítulo 2 Legal que já fez diferente Já o Minoru já foi levado ali no comecinho Já deu umas leves diferenças Nada grotesco Mas já deu umas singelas diferenças Olha o saco de bosta Não, não tô falando do Vegemon, não Tô falando do Xuz A gente precisa entender o que tá acontecendo pra conseguir ajudar alguém Certo, mas o que a gente faz? É essa a questão Não consigo pensar em nada Mas se juntarmos nossas cabeças Também precisamos arranjar comida e abrigo enquanto esperamos pelo professor Explicando as coisas Explicando as coisas Explicando as coisas Existem muitas dúvidas sobre a Neva Vamos esquecer isso por enquanto Podemos mesmo fazer isso? Não vai ser perigoso demais não ter nada planejado? Mas o que a gente sabe? Nada Do que adianta planejar qualquer coisa Bem sim, mas Desse jeito não dá ir pra ir a lugar nenhum Não comemos nada desde ontem É, seria bom ter algo pra comer Beleza Hora de achar suprimentos na escola Ai, agora eu tenho que ver um aí pra concordar, né? Quem que tá mais? Ah, tanto faz O Rio que tá mais Vou ir na Oi Vou ir na Oi agora Apesar que eu já abri as paradas com ela Mas vou nela de novo Coitada, já sofreu na outra rota Concordar com a Oi Não tinha concordado com a Oi Nenhuma vez mesmo Na outra eu tinha concordado com o Minoru E depois na outra com o Rio, né? Verdade Então eu fiz certo A única que eu não tinha concordado até então Nessa escolha Sala de Música E Batalha Livre, provavelmente Não, Floresta da Escola Ali é Batalha Livre Ok, deixa eu salvar Capítulo 2 Capítulo 1 passou voando Ah lá, lá, lá Tá 6 Vou no Minoru primeiro Ah, isso é incrível, né? Se eu não me engano Esse aqui eu não lembro direito Mas acho que esse é incrível mesmo Isso Aoi Água Tente se animar aqui Ela achou a água Floresta Florestinha Nada Poderia ir no Agumon também Mas eu vou no Rio Mas eu vou no Rio Ok 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 Ah, só sobrou no Agumon mesmo De qualquer maneira Nessa aí dá pra ir atrás de todo mundo Agora vai resetar os eventos Olha lá, agora tá todo mundo na sala de Aurulas 10, 10, 6 Acho que não vai ter em nenhum lugar, né? Não Tô ligado Tô ligado Só que ainda é cedo, né? Pra correr atrás deles Mas eu tô ligado que tem eles Que ainda é bem cedo pra ir atrás Que lugar é esse? Tem comida e água Nada de sinal Sem energia Nem energia Monstros Além de tudo É muito estranho É, nisso que eu tô pensando Precisamos saber onde a gente se meteu Precisamos conseguir ajuda Agora é o Freetime Agora é o Freetime Deve ser sombra Deve ser sombra Que larga Deve ser sombra Deve ser sombra Cuidado Cloud Para que, igual man Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Cristal de potência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Nenhum lugar é seguro Nenhum lugar é seguro, Rio Podem ter perigos desconhecidos na floresta Mas nada impede que ataquem você aqui também Você vai ter que se virar pra sobreviver O que você pensa que é? Em grupos de dois Talvez seja melhor em grupos de dois Boa ideia, vamos fazer isso Mas daí quem for correr Vai ficar na desvantagem, cuzão Ei Minoru, não fala uma coisa dessa Não parece haver nada perigoso por aqui Vamos ficar bem Ainda sinto um leve odor Mas provavelmente vai dar tudo certo E não importa o que aconteça Nós vamos proteger vocês Maldade com o Nemoio Mas tudo bem Exploder Maldade com o Nemoio do rio 1º 20º não posso subir mais que isso esse é o máximo que eu posso subir com você não posso subir mais que isso não, não, mas é fazendo merda não é que eu sei que é o máximo que eu posso subir com ele se eu subir muito mais já me foda já vamos não sei ele reclamou do headset talvez e dormiu e aí o o o o o o o o O que é isso? E aí 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 Hum, 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 hum. E assim ficou pronto. O que é a sombra? 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 O que é? O que é a sombra? 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Ok. Valeu. Bora lá. Vai dar merda porque o pedaço de bosta ali é um filho da puta. Vai de base. Me levantar. O que tá acontecendo? Tô apavorado e completamente confuso. Ei, ei, ei. Ficou doido? Tá querendo morrer? Porque minhas pernas tão se movendo. Tô indo direto na cara do bicho. Qual é o problema? Você quer ser o primeiro a morrer? Eu não quero morrer, certo? Vamos pra lá, irmão. Ah, essa é a opção mais neutrona. Ele fica de frente com o cara e... E aí? O Tatakai é o da Harmonia? É. O Tatakai é o Harmony. O Ira é... Dá um gritão. E chama ele de bicho feio. E no moral, você só levanta e olha a puta pro cara e fica de frente com ele. E aí? Bora. Dog vs Dog. O que é isso? Vamos lá. É o meu caminho. E aí Minha força não é essa! Vamos! Vai! Eu sou o Devander! Eu vou fazer isso. Quase hit kill. Quase. Quase. Quase que eu recebi. Ouvir é pra lá. Ouvir para fazer esse tipo de arma. Ouvir para fazer isso. Tudo bem. E agora eu vou para ova da parte aqui. Consegui. E aí . 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 Vamos descansar um pouco. Temos de achar um lugar seguro, mas depois descansar ninguém consegue ficar em pé. É, tudo bem, estamos todos exaustos. Não consigo nem mais reclamar direito. Certo. Vamos descansar um pouco e depois voltar. A neva subiu, agora bate hippie velho, sentimento de hippie velho. Ah, eu acho fengmon, fengmon vai ser comido pela neva. Acho que a chave é a observação. Dá medo, mas se fecharmos os olhos não vamos aprender nada, temos que observar. Podemos descobrir uma maneira de lidar com ela, não dá pra saber. O que foi isso? Pegou. Hippie fengmon parte 3. Elis tratando. Tchau. 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 Acho que eu tinha dado as duas respostas aqui já, né? Tchau. 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 O que é isso? Vamos começar com algo para comer, é mais difícil pensar com a barriga vazia. Falei disso. Cara, estou faminto. Talvez as meninas já estejam na cantina também. Podemos conversar durante o café da manhã. Vamos treta, tem que ser o Shuji. Foda-se Shuji, essa não é tua rota. Tchau. 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 E aí E aí E aí Caramba, onde meu nariz está frio E aí Porque raramente eu sinto frio na ponta do nariz Porque está frio mesmo Porque está frio mesmo E aí 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 É difícil não é Saki ser exatamente como você se sente Takuma, não passamos muito tempo juntos Mas devo muito ao professor Então por ele precisamos encontrar um jeito de voltar pra casa só em salvos É, tem razão, obrigada Takuma É, acho que isso não foi tão ruim Acho que Takuma tá certo Ele não é o máximo Não entendo por que você tá tão orgulhoso Não adianta ficar me olhando que essa cara é uma puta não, Xuj Cara feia pra mim é fome Nem adianta olhar que essa cara é enorme Cara feia pra minha competição Não entendo por que você tá fazendo Seleciona todas as opções para ele poder aumentar a varadinha com a gente Seleciona todas as opções para a varadinha com a gente Seleciona todas as opções para a varadinha com a gente Seleciona todas as opções para a varadinha com 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 a varadinha Então, Milk, o que acha? Hã? Sabe se devemos ficar aqui dentro ou dar uma olhada lá fora? Isso importa. Ahn, Haru, tava perguntando pra Milk agora mesmo. Aqui e lá fora eles vão atacar. Não vamos encontrar nada. Dá na mesma. O que você respondeu? Milk. E ela dormiu. Ela respondeu do nada. Nossa senhora, descobri a gente. Ela respondeu uma resposta completa, inclusive. Caralho, agora começou a atacar. E aí. E aí. Vamos gastar um tempo com o Mclunch Vamos gastar um tempo com o Mclunch Deixe-me Comigo Ah é porque eu falei com ele ali Agora é eles voltando para fazer as paradas E aí Minoru Com a mão Uma sombra ali E aí 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 Vocês são criaturas misteriosas E aí 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 Olha lá, a piranha. A primeira treta aí. 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 A segunda. 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 Bora lá Eu vou lutar Caralho, ele não pega ali Eu vou lutar E aí E aí E aí E aí E aí E aí ... ... ... ... Tá descendo, né? ... ... ... ... E aí O que é isso? O que é isso?